salve salve exploradores começando mais um vídeo aqui Josmar Campos bem cedinho né já acordando aqui agora são cerca de duas horas da manhã e eu tenho um voo hoje lá para Belo Horizonte despedindo aqui de Recife que sai por volta das quatro e dez então já tô me preparando aqui já já tô pronto aliás para poder ir para o aeroporto que é bem aqui do lado acho que vai dar para ir até a pé é só atravessar aqui a Avenida então convido vocês aí para fazer parte aí desta viagem saindo aqui de Recife fazendo uma conexão em São Paulo de uma hora e 45 minutos então temos voo aí com conexão escala em São Paulo lá em Guarulhos e aí depois eu sigo lá para Confins retornando para Belo Horizonte bora bom aí então hotel ali tem uma passarela olha é que dá acesso ao metrô do metrô para o aeroporto a gente não tem passarela aqui próximo mas aí tem um sinal ali inclusive faixa de de pedestres ali o que vai facilitar para fazer a travessia e o movimento tá até baixo aqui também pelo horário né mas é isso hotel bem localizado uma recomendação aí gratuita também para vocês do do Ibis e ao lado do aeroporto mas vamos lá para não atrasar aí e partir para o primeiro voo para São Paulo rapaz um bueiro ali se eu tivesse olhando para cima tinha caído dentro dele os passarinhos já estão começando a cantar já o dia que inclusive amanhece bem cedinho e o sol se põe bem cedo eu vou pegar a rampa superior ali rapaz tá um enxame de andorinha ali na frente coisa de de louco não sei se dá para vocês verem olha só ou se é morcego ó rapaz eu espero não receber um ataque de morcego aqui olha não sei se é morcego ou andorinha não dá para ver direito porque tá tá escuro mas parece ser uma andorinha mesmo mas isso né e é chegando aqui já no aeroporto aqui de Recife o aeroporto que é e é bonito aí os carrinhos de bagagem o check-in da Gol fica lá na frente aqui tá fechado e já tem alguma movimentação aqui nesse horário é esse voo inclusive para São Paulo vai estar bem bem cheio pelo mapa do voo e de BH também São Paulo BH e inclusive eu nem eu não consegui reservar uma poltrona janela é bem raro quando eu não vou na janela porque eu gosto muito é mas também vai estar tudo escuro né e vão ser cerca de 3 horas e 20 minutos de voo daqui de Recife para São Paulo e depois mais uma hora e dez até Belo Horizonte ali ali nós temos os balcões da Azul e da Latam e o da Gol um pouco mais adiante o aeroporto já passou por uma limpeza um pouquinho de atraso porque o meu despertador não despertou acordei na naturalidade eu prefiro check-in online pelo telefone por isso para facilitar e andar apenas com bagagem de mão né bom eu fui abrir o meu cartão de embarque no telefone mas o aplicativo da Gol tá com problema e aí eu não consegui ter o QR Code mas tá uma fila ali nos balcões mas eu vou fazer aqui nos totens mesmo para agilizar o meu embarque alguns desligados algum problema vou tentar nesse aqui é que né acreditem em que aconteceu é eu nem perdi o voo porque ainda estava aqui na verdade eu perdi foi o check-in eu achei ruim nada estou em Recife capital do Pernambuco eu gosto muito achei foi bom 14 horas e 36 da manhã já aqui no aeroporto e eu estava eu estava dando umas olhadas aqui no que eu vou fazer né é se eu iria sair daqui de Recife iria para BH de ônibus aí tem a opção no caso a gente vai dar um dia e algumas horas de viagem era minha intenção voltar de avião para porque eu chegaria lá em BH hoje mesmo hoje cedo né bem rápido já para retornar e também pelo preço estar estaria bem mais em conta né mais barato porque eu comprei a tarefa muito promocional né e é um trecho que também tem algumas tarefas bem interessantes aí com a azul que tem voo direto para Belo Horizonte é mas quando eu comprei a Gol tava mais bem mais atrativo né até tentei olhar agora para poder comprar com azul mesmo quando eu tô com milhas azul é não foi possível porque eu ia gastar muitas milhas para comprar hoje eu teria que remarcar o voo talvez lá para a semana seguinte agora encontrar ali tarefas coisas mais flexíveis e as passagens de ônibus também não são muito baratas elas estão em torno aí de 600 500 reais o que até acima do aéreo no caso Recife Belo Horizonte ou Recife São Paulo poderia fazer também né ir para São Paulo e depois de São Paulo ir para BH é porém com essa situação de pandemia as passagens estão com cerca de 50% de desconto então tá com preço bem atrativo estive olhando aqui tá em torno de 250 a 350 reais o trecho Recife Belo Horizonte e também tem uma das opções também no caso seria aí de Recife para Salvador que tá cerca de 120 reais com algumas promoções e passar de 89 reais também aqui e aí tem Guanabara tem Itapemirim e depois de Salvador eu iria ou para São Paulo para BH para poder produzir também mais conteúdos aí e tá fazendo viagens picadas né eu chegaria em Salvador descansar um pouco depois eu voltava mas eu tava pensando talvez eu ia fazer essa viagem completa de algum dia né então é assim que eu agora vou olhar para o hotel até pensei em volta para o mesmo hotel ver se eu conseguia fazer 10 check out mas eu encontrei um hotel bem interessante ali próximo da Praia de Boa Viagem quando eu estava aqui antes de ir para Carauru eu fiquei no Grand Mercury aqui que eu encontrei uma tarifa muito bacana também promocional de namorados reservei por pontos né na Amacor e então saiu praticamente de graça mas a tarifa estava bem em conta tentei olhar agora mas tá um pouquinho salgado o hotel é muito bacana porque ele fica de frente para a praia tem um café da manhã excelente e aí eu encontrei aqui um por menos de 100 reais a tarifa tá 80 reais então eu tô indo para lá agora né um voo voar daqui de Recife mas é vou ficar aqui até até mais dois dias aqui então talvez eu produzir algum conteúdo aqui também na cidade faz cinco minutos eu não consegui realizar o check-in e aí também não consegui embarcar no meu voo lá para São Paulo e aí a minha tarifa foi cancelada era uma passagem muito bacana que não poderia perder porque essa passagem passagem com tela promocional custou apenas 65 reais mas as taxas de embarque aí ela sou pouco mais de 100 reais daqui de Recife para Belo Horizonte e bom meu voo foi embora olha aí eu vou deixar a imagem dele aí para vocês aí acabei acompanhando ele aqui agora eu tava ali sentado decidindo o que ia fazer e tá ele aí era um 737 Max inclusive eu não tive a oportunidade de voar ainda e enfim fico para a próxima eu queria muito conhecer como que é um Max aí da agulha mas fico a próxima aí e boa viagem para os passageiros que foram para São Paulo então o que que eu vou fazer ela ali olhando as opções e no caso a saída daqui de avião é impossível porque mesmo comprando com milhas vai sair caro é a passagem eu fui tá na loja da agulha para poder tá emitindo eu não sei conseguir remarcar mas aí com uma tarifa era muito promocional é só comprando um outro e tava mil cento e vinte reais que é bem possível né como eu acabei com esse custo é por milhas também não tava sendo viável e para eu poder ficar muitos dias aqui em Recife mais um não compensaria tanto apesar que eu ficaria sem problemas mas o que eu vou fazer então é ficar talvez mais uns dois dias aqui em Recife aproveito para produzir algum outro mais uns outros conteúdos aqui na cidade e aproveito para poder ficar mais aqui porque eu gosto bastante de Recife e engraçado que parece que esses problemas do check-in são um sistema parece que a azul tá com o mesmo problema também alguns passageiros ali na frente ó conversando sobre isso também mas olha só o porto de madrugada como que é e aí o aeroportos estão vazios nessa situação atual mas de madrugada é bem tranquilo Mas é isso Vou Chamar um carro aqui E ir lá pro hotel Vamos vir mais um pouquinho E acordar Em mais um belo dia Aqui em Recife Salve, salve Recife Gosto demais daqui, cara Falei salve, salve Recife Tinha uma mulher sentada ali Ela até assustou Mas é Recife, né? Capital do frevo Tô chamando aqui Esse horário agora é um horário bem difícil Pra encontrar motorista, né? A gente tá aproximando aí Da 5 da manhã São 4 e 45 E... É um pouco mais escasso Aliás, Uber aqui em Recife Eu acho bem barato Em relação a outras cidades Outras capitais do Brasil É um dos lugares que eu vejo Aparecer mais em conta Aí, ó Confirmou e puxou um lá Lá próximo da praia Aliás, eu sei o pessoal que Tava indo lá Que perdeu o voo também Mesma coisa minha Perdeu o chequinho Mas é isso, ó Pode colocar aqui dentro mesmo? Pode, pode Já apareceu o B5 e o B6 aqui Aqui eu acho que é B5, né? Bom dia Bom dia É... Rua de Andrade, Rua de Onda Marotel E aí, Paula Santos, né? Isso, é isso mesmo Boa viagem, né? Isso Mas vamos lá, prefere o ar com o senhor Ligado ou o vídeo baixo? Tá tranquilo, pode ser o ar mesmo Vai Acabei perdendo o voo Foi Acabei perdendo o voo Eu achei que foi bom Pelo menos eu fico mais em Recife E aí, durante o dia O pessoal mais atrapalha mesmo É Uma agarrada com cachorro Eu falo com bebida pra tirar uma foto E eu tô tentando mirar ela pra tirar foto Aí uma delas Se levantou Tinha duas sentadas, né? A que tava só com o copo de vista Levantou E eu falei Só uma é ali Puxei o carro e cancelei Entendi Porque Você já viu na hora Que não tava legal Pra ela terminar Aquele copo de bebida Não ia terminar Eu já conheço Ia te dar problema, né? E ainda mais tava agarrada Com cachorro da rua Que não tem o tratamento devido Não, infelizmente Aí pronto Passagem da madrugada Sempre mais difícil, né? Isso aí Tá muito embriagado Chegou Pra encerrar Tá, Josué? Beleza Obrigado Obrigado Valeu Obrigado Bom início de trabalho Pra você Obrigado Obrigado O apartamento 102 O problema desse homem agora é você abrir a porta errada de madrugada. Gente, eu voltei, eu acabei tendo que voltar na recepção, eles colocaram, eu costumo sentir as coisas, tem umas visões de futuro, eu já imaginava, tinha colocado o quarto 101 que era no primeiro andar, aí eu tentei passar a tag e não estava passando, escutei alguém falar lá dentro, falei, rapaz, tem gente nesse quarto, aí eu voltei lá e aí me passaram para o sétimo andar, achar ruim de forma alguma, porque eu gosto de ficar, quanto mais superior, melhor, eu gosto de ficar em cima, e agora estou no sétimo andar aqui no quarto 707, e parece que o quarto é até melhor que o outro que eu ia ficar, e tá aí, olha só, guarda-roupa, cama, aqui tem uma outra caminha de solteiro, o quarto eu lembro que era apenas com a cama de casal, uma mesinha aqui, que dá para trabalhar também, e é isso, um quartinho até grande, TV ali, e vamos ver a vista que a gente vai ter aqui, acho que dá para dormir, está nessa cama aqui mais tranquilo, mas é melhor, essa cama aqui tem uma visão legal, janelinha aberta, e aí, não tem visão para a praia, né, como ponto de referência, mas ela está ali, ó, bem aqui no meio aqui entre os prédios, bem no meio aqui entre os prédios, ó, algumas, umas 4 quadras aí da praia aqui da região de Boa Viagem, e o dia está amanhecendo, são 5 horas e alguns minutos, o dia aqui, como eu falei, olha, realmente ele amanhece muito cedo, e o sol se põe também precocemente, tá bom demais, né, agora eu vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu vou pro, a gente até esquece da máscara, né, rapaz, é, café da manhã, né, o check-out ele é meio-dia, né, ou seja, vou ficar, vou passar uma noite aqui, mas possivelmente eu devo, é, ficar mais um dia, eu vou ficar mais um dia aqui em Recife, então talvez eu devo pegar mais uma diária, ou então eu vou ir para um outro hotel aqui próximo que eu achei bem interessante porque fica de frente para o mar, ou então eu vou para um outro hotel aqui próximo que fica de frente para o mar, é, e está com preço também bem interessante, mas vamos ver, dependo do café da manhã, eu fico por aqui mesmo, aproveitar para mostrar o banheirinho, vocês sempre pedem para poder mostrar um pouco de hotel, aí ó, aqui a parte do box, aqui com chuveiro, uma pia, o sanitário, e beleza, banheiro ok, esse é um hotel aí, é, diria um hotel aqui, hotel três estrelas, né, preço muito bom, foi, é, estava reservando online, estava 79 reais, por, por ser, é, em um site de reservas online, por ter um status aí, de uma categoria superior de reservas, eu conseguiria ali por 79 reais, e aí eu cheguei antes, aqui na recepção, para ver o valor, e estava 126 reais, aliás, 130 reais, o que estava no preço interessante, aí eu conversei com o rapaz lá, e aí ele conseguiu fazer pelo menos o valor para mim, porque também vou ficar pouco tempo, né, e aí eu cheguei ao Miguel, que eu vou ficar mais uns dias aqui em Recife, que na verdade eu devo até ficar mais um dia mesmo, mas talvez eu mude, e é isso, é, um voo que não deu certo, é uma viagem que não deu certo, não aconteceu, mas, tem um brinde aí de ficar mais uns dias aqui na cidade, e eu encerro também aqui esse vídeo, um vídeo que não teve viagem, mas, obrigado pela companhia, até o próximo vídeo, deixa o like, o comentário, e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito, então, até o próximo vídeo, obrigado a todos, fui!